salve gurizada bem-vindos a mais um vídeo e como vocês viram pelo título hoje eu tô fazendo um review desse toyota supra 2020 né gurizada então espero que vocês gostem Toyota Supra para quem gosta de carro é um carro icônico um carro que todo mundo tem o sonho de andar é aquele super turbo gigante que os caras colocam no Supra e esse daqui é o modelo 2020 que a Toyota fez em homenagem ao Toyota Supra então bora lá para o vídeo espero que vocês gostem gurizada tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então tá aí gurizada, novo Toyota Supra 2020 Depois de quase 20 anos a Toyota resolveu lançar o Toyota Supra 2020 E ele tem a mecânica alemã e é produzido na Áustria Por ele ter a mecânica alemã né É por isso que ele é muito parecido também com a BMW Z4 nova né gurizada Muita gente tá comparando os dois Então tá aí, eu vou dar a minha opinião a respeito do carro Sem tanta informação técnica, mas tá aí Ele tem o motor 3.0 bitroom de 340 cv Ele tem 500 N de torque e 4.3 segundos a velocidade do tempo até zero Sem velocidade, beleza A velocidade máxima desse carro é de 250 km por hora E é isso aí gurizada É o que eu tô passando de especificação técnica pra vocês Agora bora ver o que que tem de bom aqui dentro Fechou? Vamos dar uma olhada aqui O que que tem pelo interior dele agora então Começando aqui pela porta então A porta também, bem legal o material de... parece um couro aqui Bem bonita também O som da JBL Som nas paradas mais importantes né velho Pra nós principalmente mais novos aí que vai ficar curtindo o som dentro do carro Aí ó, o JSU Os detalhes na porta Banco elétrico Com memória também Que facilita bastante principalmente se tem mais de um motorista no carro né É bem chato, tem que ficar regulando toda vez Então aqui o volante dele Volante bem bonito Inclusive tem essa pegada aqui atrás Não sei se vai dar pra enxergar Então bem legal também Câmbio com a borboleta aqui dos dois lados Os controles aqui no volante também Então bem legal O painel dele também bem bonito Vou dar uma ligada aqui pra vocês verem Com o botão né Esse carro aqui liga no botão aqui Então eu vou pisar no freio E ligar ele aqui no botão Tá aí Liguei O painel dele é digital Super bonito Vou baixar um pouco o ar aqui pra não atrapalhar no microfone Então tá aí Show de bola Vou fechar a porta aqui Tem mais alguns controles aqui do lado também né Controles das luzes Farol automático e etc Aqui a regulagem do ar-condicionado Tudo normal aqui Então Aqui também tem a tela Eu vou aproveitar pra falar um pouco mais da tela Quando eu virar o carro pro outro lado pra ficar melhor Essa daqui é uma edição especial do Supra O modelo Launch Edition Beleza Então esse aqui foi Esse aqui só foram feitos Mil e quinhentos modelos Beleza Então tá aí Começando aqui pelo exterior então As rodas dele são Aro 19 Os faróis Dá uma olhada nesses faróis aqui Olha que da hora Muito bonito mesmo Até essa linha aqui de baixo Que faz toda a diferença né Fica bem legal O spoiler dele Dá uma olhada O material bem leve também né Pra ajudar no desempenho dele Isso daqui também é bem legal de ver O jeito que eles fazem Esses retrovisores de carbono né Também dá uma tocada bem legal Na parte do esportivo O detalhe que eles fizeram do preto com vermelho Também ficou bem legal Aonde eles colocaram o preto né Aqui por exemplo Aqui nessa quina Ficou bem legal A aerodinâmica desse carro né Em si é muito bonita Todas as curvas e linhas Olha só como ele tem Aqui por exemplo Um negócio bem legal Esse para-choque dele em si Eu acho muito lindo Muito bonito mesmo Então vamos dar uma olhada mais O que tem aqui pela traseira Olha só que massa A curva dele Um carro bem aerodinâmico né Gurizada Um carro bem legal mesmo Bem bonito E o que eu mais gosto desse carro É a traseira Gurizada Dá uma olhada Olha essa sinadeira Gurizada Muito linda mano Muito diferente né Ela aqui pra fora Assim tem essa quina Bem legal mesmo O escapamento dele aí Os sensores Traseira aí Supra Então Tá aí Uma volta pelo exterior do carro Vou virar o carro aqui Pro outro lado Pra não ficar contra o sol E vou aproveitar Pra dar uma volta também Colocar ele aqui no Sport Ali como Não sei se vocês conseguem enxergar Mas ele tá mudando Já mudou até o barulho do escapamento Então bora lá Não sei se dá pra enxergar também Mas lá na frente A velocidade Bem legal Bora lá então Muito irado Gurizada É forte pra caramba Esse carro Não sei se deu pra ouvir Os pipocos que deu aí atrás Mas vamos lá Bravo demais Gurizada Vou virar ele de ré aqui Pra facilitar Enxergar as coisas né Então bora lá Esse carro aqui também tem câmera de ré né Então tá ali a câmera de ré Olha só que legal Com sensores também aqui dos lados Então tá aí Dá pra dar uma olhada melhor agora no painel também Tá no modo Sport Esse carro aqui Praticamente zerado Que tá aqui no leilão Ele tem 22 milhas Então tá aí o painel também Painel bem legal Alta definição Acho que ele inclusive Tá até com plástico ainda E aqui são alguns controles do carro Aqui é o freio de mão do carro Aqui o controle de tração O sensor de estacionamento O modo Sport Aqui o controle de tração Então aqui Também tem alguns controles Pra tu mexer na tela né Então aqui Bem parecido com a BMW mesmo né Então tá aí Aí tem um mapa Dá pra tu dar zoom no mapa Ó Dá pra mexer na posição Dá pra voltar Dá pra ir pra mídia Aí então Aí tem o som Tem essa Rádio FM É o painel Praticamente igual Da BMW né Gurizada Praticamente igual Da BMW Vamos ver o som Se dá pra Ter uma ideia Então é isso Então bem legal Aqui tem alguns controles Do ar condicionado Também Ó Como vocês podem ver aí Tudo bem parecido Mesmo com a BMW Isso aqui Se tu olhar assim Se não tivesse aquele Supra Ali Tu ia achar que é uma BMW Isso aqui ó Muito muito parecido Mesmo E aqui o banco Banco também Super legal Muito bem feito Banco esportivo Aqui Esse detalhezinho Aqui faz toda a diferença né E um banco bem confortável Também Gurizada Eu tenho Eu tenho quase 1,90m E tô bem confortável Aqui dentro Fica um pouco apertado Só aqui Em relação às pernas né Mas Nada demais Dá pra dirigir tranquilo Então Um carro bem legal Por mais que seja pequeno É bem É bem aconchegante E tem mais algumas coisas ali Na parte de trás né Tem mais um aparelho de som aí A parte da mala Depois eu vou abrir a mala ali Pra gente dar uma olhada No espaço Acho que vai tá Aí ó Aí tá aberto também Então aqui Aqui é a chave dele Bem bonita também A outra parte dela Tá aqui Então Aqui tem o manual também E tudo Manual do Supra Ó Parte de De garantia Etc Então bem legal Essa parte aqui é muito bonita né Gurizada A parte da Com os detalhes aqui Em fibra de carbono Bem legal essa manopla também né Manopla Faz toda a diferença Na hora de dirigir o carro Da outra detalhe também No interior A manopla Então Algo bem legal também Teto dele Nada de Demais Nada Material Comum mesmo Então Tranquilo Vamos dar uma olhada Na mala E depois Dar uma olhada Dentro Pra ver como é que é Esse motor aí Fechou? Bora dar uma olhada Na mala dele então Como é que é Então tá aí Vem aqui com o kit De emergência Ó Supra aí atrás Bem legal Ver se tem mais alguma coisa Aqui embaixo Dessa proteção aqui Então Ali tem mais um kit Pra O seu pneu Bateria Fica tudo ali embaixo Então assim É uma mala bem pequena né Era algo esperado Do carro né Então é um carro esportivo Duas portas Bem pequeno Então Malinha bem pequena Dá pra levar Acho que uma malinha de mão E Uma mochila talvez Então é isso Bora partir aqui Pra partir do motor Então tá aí O motor dele 3.0 6 cilindros De 340 cavalos Um carro que tem um torque Bem legal Gurizada Aquela aceleradinha ali Que eu dei Deu pra sentir Algo bem 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 legal mesmo Então Eu vi várias Várias pessoas Já vários youtubers Fazendo Esse carro aqui Preparando Então Fica uma nave né Tem que honrar Honrar o Supra Não adianta Não adianta botar um nome E fazer Uma coisinha lenta Né gurizada Tem que ser algo bem legal Então Tá aí o motor dele Bem bonito Bem legal O jeito que eles Prepararam A Toyota Beleza Tem que ser algo bem legal É esse o vídeo de hoje, gurizada. Obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado de coração. E se vocês gostaram, deixe o like. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu fiz de review de carro. Porque a gurizada curtiu muito. Eu postei lá no Instagram se eles queriam que eu fizesse um review do Supra. E muita gente votou que sim. Então eu resolvi fazer meio que improvisado esse vídeo. Eu vou com certeza melhorar os próximos que eu for fazendo em relação ao review. Mas esse foi o primeiro aqui. Eu gostei de fazer do Toyota Supra. Eu tenho até um outro review que eu fiz de uma BMW M4 GTS. Uma bem braba. Então é isso, gurizada. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.